Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, processo seletivo 2020.1 para a medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Os departamentos A, B e C de uma empresa de tecnologia do estado do Ceará devem receber a quantia de R$ 850 mil para melhorias de cada departamento. Por razões estratégicas, A deve ficar com a mesma quantia que os departamentos B e C juntos e B deve receber R$ 50 mil a mais que C. Nessas condições, temos que... Aí você tem os itens. Perceba que cada um dos itens apresenta um valor correspondente a um dos departamentos, né? Então, uma maneira de resolver esse problema seria determinar quanto cada um dos departamentos vai receber. O que a gente sabe que é relevante para resolver o problema? Para começar, os departamentos A, B e C devem receber a quantia de R$ 850 mil. Isso nos permite escrever o seguinte. A mais B mais C é igual a R$ 850 mil. Eu vou trabalhar aqui com milhares de reais. Então, quando eu escrevo aqui R$ 850 mil, eu estou pensando em R$ 850 mil. Ok? Eu vou fazer isso para simplificar um pouco as contas. O que mais que a gente sabe que é relevante na resolução do problema? Sabemos que A deve ficar com a mesma quantia que os departamentos B e C juntos. Isso aqui significa que B mais C deve ser igualzinho a A. O que B e C vão receber juntos deve ser o mesmo que A vai receber sozinho. Então, veja bem. Eu vou repetir esse A bem aqui e sabemos que B mais C deve ser igual a A também. Então, essa equação aqui da segunda linha é equivalente à equação que nós temos na primeira linha. Na primeira linha, eu levei em consideração que as quantias recebidas pelos departamentos A, B e C juntas correspondem a R$ 850 mil. Agora, ele disse bem aqui que A deve ficar com a mesma quantia que os departamentos B e C juntos. Isso é o mesmo que dizer que B mais C é igual a A. Agora, A mais A é o mesmo que 2A. Portanto, a gente pode escrever que 2A é igual a 850. Dividindo por 2 os dois lados dessa equação, a gente encontra A igual a 425. Lembre-se que a gente está trabalhando com milhares de reais. Então, a gente pode dizer que o departamento A vai receber 425 mil reais. E aí, você nem precisa determinar quanto vai receber B e quanto vai receber C, porque já dá para determinar qual o item correto. O item correto é o item E de elefante. A receberá 425 mil reais. Se você quiser raciocinar mais um pouco, tente determinar quanto que o departamento B e quanto que o departamento C... Bom, quanto cada um vai receber. Aí, você pode deixar os valores que você encontrar em um comentário. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver esse problema aqui, também da Unifor. Uma resolução para este problema estará presente nos vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho